Cinco mortos e pelo menos 40 feridos é para já o salto da tempestade que atingiu o oeste da Bélgica, uma tempestade forte que estragou a festa de mais de 60 mil jovens que foram assistir a um festival de pop na cidade de Hasselt. Ontem, o primeiro dia do festival foi marcado pelos ventos e chuvas fortes que destruíram tendas árvores e também o próprio palco, provocando a morte a cinco pessoas e pelo menos 40 feridos. O festival foi cancelado.